Música Bem-vindos, alunos da primeira série do Ensino Médio para mais uma aula de filo. Lembrando, estava ali na de sócio, agora estou na de filo. Sim, vim aqui dar uma força para minha amiga Mafê, mandar um beijo para o Marconi. E hoje vou estar aqui mediando e dando um auxílio aqui para a maravilhosa rainha absoluta de tudo, Maria Fernanda de Filo, né? Fabi, minha amiga querida, muito obrigada. Você é sempre extremamente generosa, sempre muito acolhedora. Primeiro ano do Ensino Médio, todos os alunos, os estudantes, os professores, que prazer estar com vocês. Fabi, conta para a gente qual que é o tema da aula de hoje. Então, ó, vai, vamos colocar aí para vocês. O tema da aula de hoje é filosofia, né? Ali, a introdução ao pensamento. Deixa eu ver se aparece aí. Tá, você consegue colocar aí para eles? Aqui, ó, filosofia, a história e os campos de investigação, né? Então, essa aula vai ser aqui comigo e com a Mafê. E a gente já entra também aí com o tema da aula, né? Que é aprender as narrativas e as linguagens da área das ciências humanas sociais aplicadas na compreensão de diferentes ideias. E o conteúdo são as origens da filosofia, a atitude filosófica, os períodos, os campos de investigação da atividade filosófica. E como situação-problema, a gente vai ter como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania. Chiquérrimo, Chiquérrimo, uma fé apenas maravilhosa. Perfeito, Fabi. Então, a Fabi já cantou a bola para a gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre as diferentes narrativas, as diferentes linguagens que a gente encontra nas áreas de ciências humanas, nas áreas de ciências sociais. E, claro, naturalmente, então, o nosso encontro de hoje dentro do nosso componente de filosofia. E a gente vai pensar um pouquinho, então, as origens da filosofia, passando também por pensar um pouquinho, afinal de contas, quais são os campos de investigação, né, em que a atividade filosófica se divide ou, antes, talvez, se subdivide. Vamos juntos? Quero começar trazendo já uma primeira provocação para vocês. Uma questão que aparece aí na tela para vocês, na tela número 4, que diz assim, Será que o planeta Terra é o centro do universo? Parece uma pergunta absolutamente fora do seu tempo, né? Quer dizer, hoje a gente não se pergunta mais esse tipo de coisa devido aos avanços científicos. Mas ainda, para além dessa pergunta mais importante, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito disso e contassem para a gente no chat, olha, o quanto a resposta para esta questão, né, se o planeta Terra é o centro do universo, o quanto a resposta para essa questão influencia a sua vida? Será que você já parou para pensar nisso? Não na questão em si, mas no quanto a resposta dela influencia a nossa vida? Um minutinho, vamos lá para o chat, a Fabi já retorna com a gente, trazendo as respostas de vocês. Até já! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto